e fala pessoal seja bem vindo aí para mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou fazer uma trufa desse sabor aqui ó eu resolvi dar uma inovada e fazer uma coisa diferente para experimentar nós vamos fazer hoje uma trufa com mousse de graviola para ver se é bom se for bom eu já falo para vocês pode colocar para venda porque tem pessoas que gostam de sabores diferentes fugindo aí do tradicional que a gente tem costume de ver então vou precisar do chocolate o leite condensado e o creme de leite nós vamos fazer a mousse normal como a gente tem costume de fazer porém nós vamos fazer de graviola para nós experimentar se combina com chocolate ou não porque o suco é delicioso mas nós vamos saber se a trufa é boa vamos lá vamos colocar a mão na massa vamos fazer essa trufa para ver se é bom a mousse todo mundo sabe fazer então eu vou fazer a mousse a mousse do jeito que a gente tem que fazer essa mousse não vai levar para o fogo não tá eu vou colocar o suco aqui primeiro com um pouquinho de leite aqui dentro só para dissolver o suco tá só tem um dedinho só de leite aqui aí nós vamos chover um pouquinho que o suco nossa olha o cheiro da graviola e agora eu vou acrescentar aqui o creme de leite e agora o leite condensado nós vamos fazer uma mousse depois que eu misturar tudo eu vou deixar descansar um pouquinho lá na da geladeira enquanto eu derreto o chocolate e vamos misturar tudo meu chocolate já tá aqui derretido eu derreti no micro-ondas e agora eu vou colocar nas forminhas para fazer a casquinha tá pronto aqui meu chocolate na minha forma vou levar para a geladeira deixar lá por mais ou menos 10 minutos daqui a pouco nós tiramos aqui para fazer o recheio e agora que eu tirei a forma da geladeira já tá formada aqui a casquinha agora eu vou rechear depois vou derreter mais um chocolate fazer a tampinha aqui e levar para a geladeira de novo para depois desenformar e a trufa já tá pronta enquanto isso pessoal clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo dá uma olhadinha nesse book aqui que chama trufas lucrativas esse book vai te ensinar como você vai começar a iniciar o seu negócio próprio trabalhando com trufas da mesma forma que eu estou trabalhando você também vai trabalhar e ele vai te ensinar como você começa o seu negócio próprio trabalhando com trufa então clica aqui no link na descrição do vídeo agora eu já derreti mais aqui de chocolate agora eu vou tampar aí na hora que você for colocar chocolate você dá uma batidinha para tirar um pouquinho do ar porque senão na hora que você for desenformar pode estragar o bombom aí depois eu vou levar deixar mais dez minutinhos tá pronto é só desenformar enquanto isso você já se inscreve no canal ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos e também me segue lá no instagram e no facebook vou deixar o link dos dois aqui embaixo também na descrição já está desenformado tá aqui os nossos bombom e eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica o recheio lá dentro olha que cor bonita ficou assim aquele verde né meio né um verde bem clarinho mas ficou muito gostoso viu gente a mousse combinou bastante aí com o creme de leite e o leite condensado para o calor é uma excelente ideia para você vender porque ele é azedinho então é eu tenho certeza que no calor vai dar certo então chegou aquela hora que eu mais gosto que é a hora de degustar então vamos ver como é que ficou aqui essa aqui é a tampinha já saiu aqui o recheio lá dentro ó coloquei com bastante fartura o recheio olha o gosto é maravilhoso como eu falei ele é azedinho não é azedo né azedinho tá mas é muito bom para quem gosta tá bom então a gente compartilha esse vídeo se você gostou e eu te espero no próximo vídeo valeu e até mais